A manobra de hoje é uma das antigas que a galera tá voltando a fazer bastante no vertical, o bônus nessa Em qualquer tipo de rampa que você quiser fazer, pode ser numa 45, 90 graus, no chão, vai lá que vai dar certo Então a primeira coisa que você vai fazer é pegar a sua mão de trás, se agachar e colocar ela um pouquinho atrás desse pé da frente Daí você vai tirar o pé da frente, continuar segurando o skate, impulsionar, virar e... Impulsionar, virar e... Uma dica que vai ajudar muito é o saci, é o que eu inventei né, você coloca, segura, fica que nem o saci aqui Até você criar coragem, quando você criou você pula em cima Quando você tiver praticamente perfeito no chão, você tenta bem devagarinho na transição No mais baixinho que você puder pela primeira vez né E quando você conseguir ir ficando bom, você vai tentando mais alto Pisa baixinha, a média, agora a máxima Agora eu vou Deixe o like, até a próxima aí, fui!